Vamos cantar santo, vamos dizer que Jesus ele é santo, vamos adorar a Deus enquanto os irmãos estão chegando, o irmão Denilson é que vai cantar os hinos aqui, glórias a Deus. Santo, seu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno reino, pra todos sempre, amém. Santo, seu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno reino, pra todos sempre, amém. Mais sublime que o céu, levante a mão assim ó, adora aí, o seu nome permanece, o deserto é caro, o inferno me aquece, ele a vida nasce, aleluia, bem acima das estrelas, aos unidos da sua luz. O seu nome é santo, o seu nome é santo, Jesus é santo. Deus quer unir Adorar Jesus O eterno bem Pra você Amém Aleluia Senhor Ele é Santo Santo, Santo Ele é o Senhor Deus Aleluia Senhor Vamos dar liberdade ao Espírito Santo Para nos abençoar esta noite Você que não é cristão Dê liberdade Para que Ele possa trabalhar Na tua vida Mais sublime Mais sublime Que os céus O Seu nome permanece O deserto é O inverno O inverno Que aquece Ele habita nas alturas Bem acima Bem acima da Bem acima Aos humildes da sua luz O Seu nome é Jesus Então Então Santo Seu nome é Santo Jesus é Santo Entre os querubim Entre os querubim Entre os querubim Adorai Jesus Adorai Jesus O eterno bem Adorai Jesus Adorai Jesus Aos humildes da sua luz 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 Obrigado.